Você tem que puxar na roda, minha filha. Ai, Deus, quebrou meu filho. Não, você tem que empurrar a roda. Na roda não roda, não. Ai, ela roda. Oxi, aí as minhas, rapaz. Eu não tava comigo. Aí, agora você tem que ir puxando, aí. Oxi. Rapaz, eu quero ir mais um piscal. É. Não tem nada, eu vou piscar, eu acho. Não tem nada, eu vou piscar, eu vou piscar.